Oi Brasil, oi Piauí, estou aqui para dizer que eu estou muito feliz, né? Sonho realizado, duas medalhas olímpicas, uma como treinadora, uma como atleta, eu estou realizadíssima, gostaria de agradecer Larissa Pimenta, Beatriz Souza e toda a equipe, né? E obrigada também pela torcida de todos vocês, muito obrigada. Amanhã tem mais, hein? Beijo grande e essa imagem maravilhosa para vocês.